Sua família realmente quer que você tenha um relacionamento. Mãe, mãe, podemos não falar disso agora? Ele vai ter um encontro. Tipo Grindr? Não. Meu Deus. Eu quero poder ir num encontro e estar num relacionamento e também ir na casa da Lisa pra jantar de uma hora pra outra ou ir no cinema com meu pai ou levar as meninas no shopping. Mas eu não quero esse lance de uma coisa ou outra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri